As duas cadeiras, cara, que tranquilo, eu sei porque eu não tava conseguindo pôr as duas cadeiras. Gravando, pai! Ai! Cuidado! Tropequei! Não é tropequei não, menino, é tropecei! Pois é, mas tropequei, tô falando, querendo dizer, tropecei. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, um coisinho, um momento real? Tropecei! Ai, ai, ai! Ah, agora você falou certo, né? Só assim, aí! A tampa da caneta não foi, caralho! Ai, ai, ai! Nós vamos falar sobre o que? A gente vai falar sobre o que? Sobre o que? Sobre o que? O que quer dizer sobre o que? O que? Sobre o que é o E! Não é o E, é o E! Não, é o E! Já começa a enrolação, gente! Pra saber mais do que eu, que eu olhei a minha batata! Tem um vídeo que eu falo que a sua batata já tá assando! Não lembro que faz isso não! Mas vamos falar, nós viemos aqui pra gravar ou vai comer batata? Não, bobo, eu vou tomar café! Ah, café! É, ou então nós vamos falar sobre café! Vamos falar sobre café! Café! O que é café? Você não sabe o que é café! A questão não é eu saber ou deixar de saber! A questão é que você não sabe o que é café! Eu nunca sei de nada! Não sei o que é café! Ela mesmo falou que não sabe o que é café! Ela não sabe! Ela não sabe! Ela nem confessa! Me ensina, por favor! Me ensina! Por que é só! O que é café? Me explica! Eu vou te explicar igual você! Como se você estivesse explicando pra mim, você falaria assim! Café é uma bebida preta que a gente bebe com a boca! Hum, gostou! Café é uma bebida preta que a gente bebe com a boca! Agora eu tô comendo com a boca! Eu não vou comer com fé, né? É claro que não! Você já viu alguém comer com fé? Mas eu falaria que café é uma bebida preta que se come com a boca! Eu não poderia falar café é uma bebida preta que se come com a boca! É, e quando você tá comendo com a boca, não fala de boca cheia! Também o café quando tá bebendo com a boca! Boca aberta! Cheia, aberta! Cheia e aberta! Hum! É, café! Café é uma bebida preta que se bebe com a boca! O chá preto também não é uma bebida preta que se bebe com a boca! O chá preto? Mas não é café? Chá preto quando tem potássio, gente! É bom tomar chá preto de vez em quando! Eu vou comprar um chá preto! E as vezes quem tá assistindo esse vídeo nem sabe o que que é potássio, nem tá quescendo! Você vai falar que café não tem potássio, mas tudo vai dar na mesma coisa! Não! As pessoas sabem o que que é potássio, sabem que na banana tem potássio e todo mundo precisa ter potássio no corpo! Explica pro povo o que que é potássio! O chá preto é inteligente! Aí! Aí! Explica você! Não quer explicar? Aí fala-se que o povo já sabe! O povo é inteligente! Quer dizer que você... Não quer de nada! Eu já te falei que não sei de nada! Você não quer explicar! Não! Não quero de nada! Não quero de nada! O povo lá fora passou com o olho embutucado pro Brasil! O que 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 tu tá falando sozinho? Não sei de nada! Não sei de que que a gente tá falando aqui! Então tá bom! Café! Uma bebida preta que se bebe com a boca, mas não é chá preto! Mas o café não é uma espécie de chá? E ele não é preto? Então café e chá preto... É uma espécie de bebida, rapaz! Bebida que se come com a boca! E se eu falar pra você que café não é apenas uma bebida que se bebe com a boca? Porque lá na roça tem pé de café! Pé não! Se come! É, na roça eu comia os cafés! Chubafa, né? Tem uma plantinha que se chama café, que nasce uma fruta tipo um... Tipo um... Tipo um... Ah! Você também já comeu café! Eu já comi café! Eu já comi café! E não é de bebê! Lá na minha casa tem pé de café! Lá na minha casa eu não comei a roça não! Qual que é a marca do café seu que tem lá o pé? Não sei, não sei! É a marca! Tem café Brasil! Tem café o que? Ninguém marcou ele! Ninguém marcou ele! Mas tem uma marca! Não tem marca! Quando você compra lá não vê um rótulo? Não! Tem pé de café! Tem café com nylon! Tem pé de café que a gente come com a boca! A gente pega aquele baguinho assim e come é docinho! Tem pé de café que come com a boca! Mentira! Você não come pé de café com a boca! Você come o café! Eu como o café! Com a boca! Mas não come pé de café! Você sabe como muda pé de café? Não! Muda pé de café acenando, falando assim! Mais ou menos assim! Nossa! Que chique hein! Inventou uma muda de pé de café aí que eu não entendi! Muda! Muda é a pessoa que não fala! Como que muda? Pé de café! Mas aí ele ta falando que ta plantado! Ta pequenino! Ta legal! Assim! Bebê! Gente! Não adianta explicar pra quem não consegue entender! Não é bebê! Não adianta! Ele deve fazer o nome! Ele deve entender! Ela não vai entender por causa dos assassinos dela! É! Ele é... É... Curraldo mesmo! No ofício você já me chamou de Curraldo! Eu quis saber se era elogio ou se era crítica! Não! É elogio rapaz! Ah! Então ta bom! Muito obrigada! Curraldo! Curraldo! Elogio! Você... Você tem que ser elogio! Deve ser gente que anda assim! Cavalgando no burro né! Aí ela! Curraldo! Ai! Existe como cavalgar no burro? Eu acho que existe! Eu te chamo de Curraldo! Curraldo é um elogio! Mas cavalgar não é andar de cavalo! Você é um grande cavalgador? Se cavalgar é andar de cavalo! Como eu vou cavalgar num burro? Burro não é cavalo! Cavalgar tem que ser no cavalo! E não no burro! Nem na época! Nem no jumento! Hum! Isso tudo! Isso de cavalo? Nem no potro! Nem na mula! Que isso! Nem no asno! Que isso! Não! Não! Tanto que você... E... Camelo! Camelo! Como que eu vou cavalgar no camelo se ele não é cavalo? Cavalgar não é o cavalo! Cavalgar! Cavalo! Ele é camelo! Eu teria que... Como é? Camelar! Camelar também não dá! Camelar! Camelar! Alguma coisa tipo assim! Cavalgar no camelar! Camelar! Sabe o que que tudo isso tem a ver com café? Café? Você sabe que tem bala de café? Tem café a gente suponha que é a colher! Até a gente suponha que é a colher! Beleza! Dizem que do House 6, você sentei só esse? Só! Quanto que tá? Esse é 10 reais! Bala de café! Tem bala de café! Tem bala de café! Tem bolo de café! Tem pudim de café! Vai dizer que você não come bala de café! É ser chupo! Fala de café no chupo! Mas pode mastigar! Não! Não tem jeito! Não tem jeito! Mas continua falando com a boca cheia! Nossa mãe! Aliás! Por falar em nossa mãe! Sua mãe não te deu educação! Não quer dizer! Não quer jogar sua mãe no meio não! Não joga meu amor! Mas sua mãe não te deu educação! Não fala sobre a mãe no vídeo não rapaz! Tá bom! Não vou colocar sua mãe no meio! Vou deixar por cinco! No final eu falo da sua mãe! Uhum! Olha minha mãe! Aí eu não coloco ela no meio! Coloco no cu! Alguém não te deu educação não mulher! Não! Agora tá falando com a... Se alguém... Aí tá falando com a boca cheia! Nossa! Não toco a boca cheia! Toco a boca mais ou menos! Boca fechada não entra mosquito! A gente já veio sempre desse vídeo! Não! A gente fez um boca de mosquito e não fica fechada! Você tá doido pra comer... Pra comer um desquilo que eu tô comendo? É uma cabeça de café mesmo! Você nem sabe quem tá comendo? Você nem... Cabeça de café? Acho que esse vídeo tá ficando muito longo! Cabeça... Café não tem cabeça! Vai ser melhor você dizer mesmo se pedir isso! Se tem pé... Como não vai ter cabeça? Não tem um pé de café? Ai ai ai! Ninguém merece! Mais! 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 Mais um vídeo que não presta! Café não tem mais um vídeo que não presta!